filho, eu tava pensando uma coisa aqui pensando o que? fazer uns cortes de gasto aqui em casa ó, tem 4 meses que eu tô pagando academia você tá pagando academia pra que? pra perder peso, melhorar um pouco a performance, entendeu? e até agora não vi resultado nenhum mas como que você tá pagando academia pra perder peso? eu não vejo você ir pra academia eu tenho que ir pra academia lógico, Beto, como é que você vai pagar academia todo mês e não vai na academia que é perder peso? eu nunca vi você em casa perder peso, não é? mas tá, a minha, o dia que eu fiz a matrícula não falou pra mim não que eu tinha que ir lá não mas tem que ir, ué? você tá pagando academia 4 meses e não perdeu peso em casa? eu tinha que ir pra academia? ué, você tem que ir pra academia como é que você é boa assim? é, ué? com certeza e tá dando dinheiro pros outros, tem que acordar gasto desse jeito? pagando academia ou indo pra academia? eu queria dar uma de granfina e ir pra academia ah, tá, tá bom então eu pego esse dinheiro na academia e me dá pra mim porque eu tenho certeza que você bem gasta porque você em casa não vai perder peso não então eu fiz burrada? fez burrada pobre é uma coisa triste e você tem que ir lá pra me ir lá pra mim? Obrigado.